Jesus, 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 Ele não é lindo gente? Eu estava ouvindo, e um dos maiores presentes que eu ganhei na vida, depois do amor de Jesus, eu sou apaixonada por essa mulher, meu Deus, eu olho para essa mulher que estava numa bagaceira, numa desgraça, e aí vem Deus, olha e fala, deixa eu arrumar ela, ei, dá uma olhada para o teu amigo e diz, não importa como você está hoje, vem vindo um Deus que vai arrumar você, livro de Isaías, capítulo 43, e diz assim ó, o verso 13, diz assim, ainda antes que houvesse Deus soube, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá, você pode aplaudir a esse Deus, você pode engrandecer, e aí exaltar, o nome poderoso desse Deus, e é assim vivo como você está, quem tem lugar para sentar, senta, quem não tem, deixa eu fazer uma pergunta, quem está com calor aí? Ufa, que alívio, porque se você não está sentindo, é porque você não está vivo, então eu já fiquei feliz demais, tá vendo, a gente fala assim, ai que calor dá, fica feliz porque você está, eu sou Sandra Alves, e eu nasci na cidade de Porto Feliz, você ouviu o relato da história de uma menina que foi criada no lar sem nenhuma estrutura, o lar onde seus pais, eles eram alcoólatras, aonde no habitat, no lugar onde devia ser mais seguro, é onde eu via muitas guerras, tanto guerras físicas e emocionais, meu pai era um homem agressivo, um homem bravo, um homem que espancava a minha mãe, meu pai ele era, hoje eu uso, o nome de violência doméstica, mas naquela época, nós não tínhamos essa expertise desse nome, e a minha mãe não sabendo como resolver esses maltratos dentro do próprio lar, ela começou também a usar a mesma chave, a linguagem da violência, eu entendo que quando um lar, ele precisa ter espancamento, gritaria, precisa ter humilhação, é porque Jesus ainda não chegou nessa casa, não, não, talvez você está dizendo, pastor eu não apanho de tapa, não leva um panelada na cara, mas aí tem um homem, uma mulher, um filho, dizendo, você é feia, você é gorda, você é banguela, ei querido, é porque está faltando a presença de Deus dentro da sua casa, daquele lar destruído, vem eu filha única, por incrível que pareça, pastor Patrick, eu fico pensando, mas eu nasci com 1,9 kg, gente, o que faltou no berçário, eu peguei na vida, o que é isso? prematuro, é um negocinho miúdo desse tamanhinho, olha o tamanho que eu estou hoje, só Deus dá na vida, aquela menina amedrosa, chorosa, aquela menina, em que não tinha, referência, de pai e de mãe, eu quero dizer, nessa noite, com muita propriedade, porque eu estou contando, uma história que eu vivi, pai, seja pai, e mãe, seja mãe, eu não tive, se eu for falar, alguma, alguma característica, de defeito do meu pai, não será um homem, que lesou eu como mulher, um homem que foi faltoso, como homem da casa, meu pai nunca, fez nada de mal para mim, que eu pudesse dizer assim, esse homem é uma desgraça, o que meu pai fez, ele machucava a minha mãe, mas ele me protegia, então eu fico, dividida, quando eu vou falar dele, porque eu vejo um homem, que bate, eu vejo um homem, que bebe, eu vejo um homem, que não coloca alimento, dentro de casa, mas eu vejo um bom pai, tem homem, que sabe, ser bom pai, e não sabe, ser bom marido, tem homem, que sabe dar carinho, para o filho, e para a filha, e não sabe dar, carinho para a esposa, não, passa o dia inteiro, dizendo, eu tenho uma princesa, dentro de casa, alisa o carro, e não dá uma alisada, nesse mulherão, que você tem dentro de casa, ei, seja homem, dentro da sua casa, não, eu vejo um homem, subir no altar, e dizer, faz 15, 20 dias, que eu estou pregando, e a esposa, que você deixou lá, e a família, que você deixou lá, lá não é ministério, não querido, acorda, seja homem, dentro, da sua casa, o ministério, começa lá, eu sei que é difícil, eu aplaudi, mas o ministério, começa em casa, e mulher, para de ser chata, para de ser chata, não, a mulher está fazendo, um arrozinho lá, principalmente, aquelas que andam apertadinhas, não, porque a mulher, que anda largada, dentro de casa, não é mulher, esse negócio, você está andando, sem sutiã, calça desbotada, cabelo em pé, não, eu não sei, meu marido chega em casa, só fica no celular, meu marido chega em casa, só dorme também, você está, acabando com a sua história, põe umas coisas, apertada lá, a minha mãe, é uma mulher, que destruiu a história dela, minha mãe, é aquela mulher, que eu via, como que é o nome, do vice-prefeito, que está aqui, subprefeito, Fábio, a minha mãe, era um nível de mulher, ah não, eu vou melhorar, minha mãe, era um nível de mulher, que usava camiseta, com o rosto, do pastor Patrick, dizendo, eu amo o meu pastor, aí meu pai, ia dormir pêbado, lascado, e aí você está falando assim, eu vejo mulheres, que está dizendo assim, pastor, eu vim ouvir uma restauração, para o meu casamento, a restauração, precisa começar em você, a restauração, precisa começar na sua mente, a restauração, precisa começar na mudança, da sua vida, eu podia chegar aqui, toda ferida, dizendo assim, meu Deus, eu sofri muito, com oito anos, o meu pai, a minha mãe, num descuido, ou de nunca terem cuidado, eu frequentava, um mercado da cidade, esse mercado, era um mercado, trazia alguns, prazeres, para mim, qual prazer era, esse homem, mais velho, do que eu, quando eu chegava no mercado, ele dizia assim, mas você é uma negrinha bonita, é, eu falava assim, verdade, ele me dava dois pães, ele me dava, uma lata de saídinha, e nesse, dar dois pães, dar uma lata de saídinha, dar uma bala, um dia, ele deu o órgão, e pra mim, foi natural, porque aquele homem, já tinha conquistado, a minha confiança, ei, talvez você está olhando, para essa criança, eu sou de oito anos, avisando, vai no mercado sozinha, não, sabe mexer na internet, sabe ligar a televisão, impossível que você não saiba, no mercado sozinha, com oito anos, eu estava deitada, no chão de banheiro, e um homem, com quarenta anos, mantendo relações sexuais comigo, foi um descuido, sabe aonde? Dentro da casa, eu poderia dizer assim, não, minha mãe era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, por isso que eu fui exprimada, e quantas mulheres que são de oração, quantos homens que não saem da igreja, e tem filhos sendo exprimados no mercado, tem filhos, não, não, é por isso que eu digo, o primeiro ministério, tem que ser dentro da sua casa, não tem outro caminho, eu saia da minha casa com oito anos, eu era uma meninona, porque dá para ver que eu sou grande, eu era uma meninona, e que não apareceu a minha neta, minha neta é muito, muito eu, pernuda, pernuda, tanajura, aquele homem abusava do meu corpo, até meus doze anos de idade, com doze anos de idade, eu saí dali, toda fragmentada, sem caráter, eu saí dali ladra, eu saí dali prostituta, doze anos de idade, com doze anos de idade, eu não posso nem dizer, que eu era prostituta, porque eu acho que prostituta cobra, eu simplesmente saia por sair, pegava as baladas da noite, saia com o primeiro que eu via, me tornei, uma das referências do samba, na minha cidade, fui a primeira mulher, em uma cidade interior, desse avenida, totalmente nua, desfilando, e depois aquele que quis, ter relações sexuais comigo, teve, porque eu não tinha, e não sabia, qual é o valor do meu corpo, você precisa saber, qual é o seu valor, quando eu olho para essa Sandra, eu falo, Sandra do céu, eu posso falar, você é mulher mesmo, você é mulher de verdade, porque no meio de todas aquelas dores, apareceu tantos homens, eu posso dizer, com ousadia notar, homens cristãos, que deixavam sua mulher na casa, com títulos de presbíteros, que deitou comigo, com doze anos de idade, o perigo está em qualquer lugar, o perigo está em qualquer lugar, você vai falar, mas isso foi na sua igreja, eu tinha doze anos de idade, eu nem conhecia Cristo, eu nem sabia que Cristo, é tão suficiente, para assar todas as feridas, da nossa alma, não, não, talvez você chegou aqui, dizendo, eu estou ferido, Cristo é suficiente, para assar todas as suas feridas, o meu pai, aquele homem violento, aquele homem bravo, aquele homem rude, aquele homem que bate, aquele homem que bebe, um dia, no caminho, no trajeto, rotina, nós começamos a frequentar, porque existe um vazio, dentro do coração do homem e da mulher, que ele só é preenchido por Deus, esse vazio, não é preenchido em casamento, não é preenchido, em conta bancária alta, não é preenchido em viagens, para o exterior, esse vazio, só é preenchido por Deus, eu já estive em muitos lugares, maravilhosos, esse vazio estava lá, então esse lugar, só é preenchido por Deus, esse homem, que está bêbado, com 37 anos de idade, na rotina de casa, para o terreiro de Umbanda, nós éramos, nós fomos nos refugiar, nos acolher, no Candomblé, ali no Candomblé, eu aprendi algumas coisas, e nós, a minha mãe, ela, foi fazer uma entrega de cabeça, eu vejo a minha mãe, não, deixa eu voltar um pouquinho, para vocês entenderem, do meu pai, porque o meu pai, não viu essa cena, o meu pai, ele está acompanhando a minha mãe, no terreiro, mas quando ele passa, na frente de uma igreja evangélica, viva, por isso que é importante, você estar vivo, aquele homem, que é alcoólatra, aquele homem, que pratica, violência doméstica, aquele homem, que não tem um lar esculturado, todas as vezes, que ele passava, diante de uma igreja evangélica, ele ouvia aquela igreja, dizendo, glória a Deus, aleluia, e ele sentia o quê? Sede desse Deus, não, você não pode ter, vindo até aqui, dizer, eu quero ver a pastora Sandra, não, eu quero ver a Sandra, você tem que ter vindo aqui, porque você tem sede de Deus, não, você tem que ter chegado até aqui, dizendo, ai, que vontade, de conhecer mais a Deus, que vontade, de estar mais perto de Deus, aquele homem, ele entra numa noite, de quarta-feira no culto, ele ouve a palavra, a palavra, segundo até onde eu entendo, escutei, não posso aumentar, porque eu era criança, eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar, foi suficiente, para transformar a vida do meu pai, talvez você está esperando, um labaxéia, manto, terra, o Senhor teu Deus, está te preparando um lugar, essa palavra, tem que ser suficiente, para você se manter firme, não, não, você não precisa ficar firme, atrás, de profecias, de revelações, essa palavra, tem que ser suficiente, para você se manter firme, tem que ser, meu pai ouve essa palavra, e ele entrega a vida para Jesus, ao colar, aquele homem bêbado, ele chega em casa, de bíblia na mão, e aquela mulher não sábia, porque a mulher não sábia, ela é barulhenta, a mulher não sábia, ela grita, ela sangra, ela berra, e eu acho que tem mulher, que não é sábia aqui, eu acho que tem mulher, que quer vencer, jogando o sapato para cima, tem mulher, que quer vencer, dizendo, você está dizendo, que eu não vou, eu vou, quem manda de mim, sou eu, oi querida, você sabe, é dizer, eu sou mansa, eu estou fazendo, uma grande pesca, dentro da minha casa, e quem quer pescar, não faz barulho, ela fica em silêncio, dizendo, eu vou suportar o processo, porque eu sou sábia, a minha mãe, quando vê aquele homem, que chega meio que transformado, feliz, com a bíblia na mão, a minha mãe me fala, o que aconteceu, Gico? Entrei dentro da igreja, sentou dentro da igreja, entrei, e o que aconteceu lá, entreguei minha vida para Jesus, você está louco, a minha mãe, passa a mão na bíblia, eu falo, que a minha mãe, falou tanto palavrão, aquele dia, que o inferno, pegou a caderneta, para anotar, dizendo, deixa eu ver, vou buscar depois, o que é que ela está falando, minha mãe, xingou, e amaldiçoou, tanto esse homem, e ela dizia, você está louco, dentro de casa, você não fica, e aquela coisa, aquela gritaria, aquele homem, que é acostumado a bater, ele está parado, a lágrima está descendo, ele diz assim, Benedita, eu estou numa paz, tão grande, quem tem Cristo, tem paz, não, quem tem Cristo, não fica desesperado, quem tem Cristo, não fica gritando, quem tem Cristo, não fica dando indireta, na internet, quem tem Cristo, dá uma batidinha, no ombro da irmã, e diz, tem paz, quem tem Cristo, tem paz, meu pai, está segurando, as mãos, eu vejo minha mãe, batendo, no meu pai, e meu pai, descendo lágrimas, aquele homem, não bate mais, aquele homem, não grita mais, ele tem aceitado, Jesus a noite, ele não grita mais, e ele diz assim, Benedita, Benedita, Jesus, diz que está, me preparando, um lugar, e eu não vou desistir, desse lugar, ei, tem alguém, que não está afim, de desistir do céu, aí, tem alguém, que está disposto, dizendo, venha o que vier, haja o que houver, eu não vou, desistir, desse lugar, que lugar, pastora, o céu, minha mãe, diz então, já que você quer Cristo, sai de casa, talvez, alguma pessoa, disse, meu Deus, mas quantas das vezes, nós, como mulher cristã, é um tal de, arruma a mala, e desarruma a mala, não, hoje eu vou voltar, para a casa da mãe, não, de hoje eu não escapa, hoje eu saio, hoje eu vou embora, para com essas ameaças, boba querida, para com esse negócio, deixar a mala, semi pronta, você escolheu, você decidiu, agora é o segundo reg, agora é o segundo reg, meu pai, não, eu vou ficar, eu vou, eu vou embora, se necessário, foi para servir a Cristo, eu vou embora, meu pai, eu começo a chorar, abraço meu pai, eu sou filha única, eu queria, ter a foto do meu pai, não aparece muito ele, porque eu não tenho, nós não fomos, criados, com recordações, agora que qualquer arrastar, de sofá, eu estou fazendo pose, mas nós não fomos criados, com esse perfil de foto, aquele negocinho, de ficar olhando ali, então não ficou aquela história, para poder ver, queria trazer testemunhos, de como era a minha casa, de como era a nossa vida, enquanto, fotos, enquanto, a minha mãe está agredindo, eu estou abraçada no meu pai, a minha mãe, ela diz assim, você vai dormir em casa hoje, meu pai tinha 37 anos de idade, da época, você vai dormir em casa, hoje, mas amanhã, eu quero que você vá, para esse lugar, que Deus preparou, para você, meu pai, ficou tranquilo, fomos dormir, quando foi, três horas da manhã, a minha mãe, levanta, desesperada, gritando, primeiro, ela levanta, sentindo o calafrio, e acende uma vela, quando ela acende, essa vela, que ela vai voltar, para a cama, eu escuto, minha mãe gritando, Sandra, Sandra do céu, acorda, seu pai está morto, talvez, você está dizendo assim, ah, Jesus está demorando, tanto para vir, ou talvez, você está dizendo, não vai dar tempo, de Jesus salvar, meu marido, meu filho, Jesus está dizendo, se eu fiz uma promessa, para a tua casa, eu sou fiel, para cumprir, com a promessa, não, não se pede, não gay, não fica ninguém, de fora, eu, meu Deus, sou fiel, para cumprir, com a promessa, ô minha linda, tem uma senhora, de blusa, onde eu estou, é verde, claro, de alça, fica de pé, um pouquinho, ele manda, sub a nácea, ele manda, que rabaça, que libiou, de caia, chou, de res, satanás, sentou, de todas as formas, ter aconrentado, uma cadeia, essa aqui, está de blusa, clara, de pé, você mesmo, não senta, alamã, de que reface, satanás, tentou, te aprisionar, nas cadeias, emocionais, da vida, dizendo, que você, não seria, próspera, que a sua família, não ia, nem, entrar no crivo, de Deus, mas hoje, o eterno, me trouxe aqui, para dizer, os meus olhos, estão focados, sobre a tua casa, alabácia, que vianda, show, até camácia, o todo poderoso, diz, eu estou chegando, com providência, não vai precisar, pedir emprestado, não vai correr, atrás, se humilhar, de ninguém, o meu Deus, manda, eu dizer, eu estou chegando, com providência, só quem acredita, levanta a mão, para o ar, e levanta a chave, e levanta a cana, fácil, Deus é grande, meu pai está morto, 37 anos, um infarto, enterramos meu pai, eu estava conversando, esses dias, eu falei, eu não lembro muito, do sepultamento, do meu pai, eu lembro, que eu pulei a janela, e olha, perna para quem tem, isso eu lembro, depois, minha mãe, eu creio, que a minha mãe, me chamou, vizinho me levou, mas eu não lembro muito, eu sei, que fica duas, pessoas em casa, de primeiro, eu tinha a ousadia, de dizer do altar, fica duas mulheres, em casa, depois eu olhei, falei não, fica uma mãe, e uma filha, não está duas mulheres, está uma mãe, e uma, essa filha, é uma filha, amarga, eu cuspia, na cara da minha mãe, eu mordia, minha mãe, eu batia, na minha mãe, você vai dizer assim, por que você fazia isso, porque, eu era reflexo, no que eu via, dentro de casa, a linguagem, que existia, dentro da minha casa, era uma linguagem, de agressão, oh meu pastor, tem tantas crianças, que dão sinais, dentro da escola, nos cultos, e nós dizemos, por que que fulano é rebelde, por que se joga no chão, por que que é tirar, o aplique da mãe, na mão, é porque é o reflexo, daquilo que ela está vendo, dentro da própria casa, oh querido, você está achando, que essa criança, puxou sua sogra, puxou sua mãe, seu pai, não, essa criança, é o reflexo, do que ela vê, dentro da própria, casa, criança ruim, 12 anos, mandou, na autoritária, endemoniada, eu tive, a minha mãe, ela foi fazer uma entrega, para um Exu, na cidade de Santos, nessa cidade de Santos, a minha mãe foi sozinha, e depois o meu tio, me levou, para encontrar com a minha mãe, quando eu chego, para ver a minha mãe, minha mãe está magra, minha mãe era uma mulher baixa, devia ter um metro e sessenta, um metro e sessenta e dois, brava, ela estava magra, careca, amarrado num pano, cor de chumbo, a minha mãe estava, juntamente com outras pessoas, incorporada, deixa eu abrir um parênteses aqui, quem está lá no terreiro, o canombré, o umbanda, ele é chamado de cavalo, olha, eu vi aqui hoje, alguém dizer, sobe o nível, porque quando nós chegamos para Cristo, nós não somos mais cavalos, nós somos filhos, não, não, eu quero liberar, sobe o nível, o diabo queria fazer você andar encurvado, falando você é cavalo, Deus está dizendo, não, eu estou tirando a sua curvatura, e estou dizendo, sobe o nível, você é o meu filho, sobe o nível, a minha mãe está, incorporada, juntamente com algumas pessoas, e os cambonos, estão escarrando no chão, e a minha mãe incorporada, está lambendo o escarro, a minha mãe, galinha está passando viva, ela pega a galinha, rasga a galinha viva no dente, e bebe o sangue, é por isso que a Bíblia diz, que o diabo veio para matar, roubar, e destruir, mas o meu Deus, o teu Deus, ele veio para dar vida eterna, e vida eterna, em abundância, é para isso que Deus veio, acorrentados, aprisionados, nas dores, nas emoções, no meio de toda aquela vergonha, no meio de vícios, no meio da bebida, no meio de deitar-se em qualquer cama, em qualquer lugar, eu tive a infelicidade, de algumas vezes, encontrar minha mãe, bêbada na sarjeta, cachorro lambendo a boca, da minha mãe, mas no meio dessa família, destruída, existia uma criança, com seis anos de idade, não, essa criança, ela não era popstar, ela não era artista gospel, essa criança, quando ela via aquela mulher feia, arrebentada, aquela preta, de perna rajada, era suja, ela dizia, ah Sandrão, se tu soubesse, como Jesus, te ama, talvez essa noite, você ainda não entendeu, tem muita gente, virando a cara para você, colocando você de lado, dizendo que você, não cabe na história dele, mas eu vim para dizer, Jesus, Ele te ama, não, você pode estar nas drogas, na prostituição, Ele odeia o pecado, mas você, Ele ama, você Ele ama, eu olhava para aquela menina, eu não entendia o que era amor, porque o amor que eu conhecia, nenhum, não tinha amor de mãe, se ela amava, que eu creio que amou, mas não demonstrava, homem dos outros, não é o homem da gente, então, é por isso que tem muita gente, que está destruída em casamento, porque é amante, alinha a sua vida aí, sai da vida do homem dos outros, pega um só para você, pega um exclusivo para você, aquela vida destruída, aquela menina falando de um amor, que eu não conhecia, um dia essa menina chega em casa, e ela diz assim para mim, eu morava bem próximo da igreja, ela chega em casa, bate palma, e ela diz assim, Oi Sandrão, eu assisti a culto, você pensa que eu perdi a culto? De domingo, eu e minha mãe fazia aquele copão de caipirinha, cruzava a perna, e dá-lhe culto, o pastor dizia assim, você que está na sua casa, bebendo pinga, Deus tem uma palavra para você, e minha mãe chorava, e dizia para nós, e dá-lhe pinga para baixo, eu não perdi um culto de domingo, é surrado, e ela ativa em casa, só não é liberta, minha mãe, aquela menina começou a falar desse amor, e um dia ela chegou em casa, guarda isso, seis anos de idade, ela chega em casa, e ela diz, Sandrão, vai ter culto na minha igreja, eu rolei para ela, como que ele disse, ela falou, e o meu pastor disse, que quem levar uma visita, vai ganhar um presente, e eu já disse para Deus, a minha visita é a Sandrão, talvez você chegou aqui, você ficou preocupado, com a roupa que você ia vestir, com a escova do cabelo, que você ia fazer, que sapato você ia colocar, ei, você deu uma passada, com quem está acorrentado, nas drogas, na bebida, e na prostituição, e falou, vem para a igreja comigo, porque eu conheço um Deus grandão, e Ele te ama, eu olhei para aquela menina confusa, sem entender muita coisa, e eu falei para ela assim, olha, vamos fazer um combinado, eu só vou na sua igreja, o dia que você for, na minha, onde é a minha igreja? Tambor, candomblé, ela dá um sorriso para mim, ela fala, se eu for na sua igreja, você vai na minha? eu falei, o pastor dela sabia quem eu era, eu era aquela que passava bêbada, aquela que entrava na igreja, fazia escândalo, eu era a marcadora de território, daquele lugar ali, e ela falou assim, olha Sandrinho, espera um pouco, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou, tem muita gente que está dando cabeçada, porque não sabe honrar líder, não, tem muita gente sofrendo, porque andar do banda voa, não, eu quero vir aqui, eu quero receber bênção, agora dar satisfação, pedir liberação espiritual, isso aí eu não quero não, ei querido, você que anda sem direção, com certeza está em confusão, você precisa de uma direção, a falta de direção, nos leva ao declínio espiritual, nos leva a frieza espiritual, você precisa ter alguém, que ajude você, a alinhar o seu chamado, aquela menina vai embora, seis anos de idade, vai embora para casa, quando, essa menina volta para casa, quando essa menina volta para minha casa, ela bate palma, ela está arrumada, ela está bonita, sabe, uma menina linda, seis aninhos, vestidinho, de criança, sapatinho, não, essa menina, ela é filha, de um casal cristão, sabe porquê? Porque o casal cristão, quando traz o seu filho para casa, ele não traz para entendimento, entretenimento, eu vejo muitos pais, que trazem o filho, para ele ficar quieto, tem que ligar a galinha pintadinha, não, tem que ligar o joguinho no celular, oh querido, seu filho vem no culto, para aprender a palavra, galinha pintadinha em casa, joguinho em casa, mas aqui, ele precisa aprender a palavra, essa menina era crente, porque essa menina volta, e quando ela volta, numa noite de sexta-feira, para quem frequenta, outra religião, o candomblé, a noite de sexta-feira, é sexta-feira maior, onde os espíritos, da esquerda, tem mais potência, eu sou tão grata, porque o nosso Deus, ele não precisa de sexta, ele trabalha de segunda, ele trabalha de terça, ele trabalha de, ah não, nós temos um Deus, que trabalha todos os dias, de quanto? da nossa vida, dá uma cutucada, e diz, o meu Deus, ele não precisa de dia, ele trabalha todo dia, aleluia, aleluia, aquela menina, chega na noite de sexta, posicionada, aquela menina, na noite de sexta-feira, ela chega linda, top, bergamaster, com a bíblia na mão, e ela diz, Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, eu falei, na minha, ela falou, é, o meu pastor disse, que eu posso ir tranquila, porque o próprio Deus, vai comigo, não, é para glorificar, com a mão para o alto, quando Deus dá direção, ele não dá para passar vergonha, e nem confusão, ela disse, eu posso ir, porque Deus, o próprio, ele vai comigo, seis aninhos gente, eu entendo, que ela recebeu a palavra, a palavra pegou, fomos para o terreiro, chegamos no terreiro, naquele dia, a minha mãe, já estava, separada, já estava trabalhando, como mãe de santo, mas tinha, a mãe maior, naquele lugar, seria uma sexta-feira, da pesada, eu coloquei aquela menina, no primeiro banco, entramos, onde estava a cortina, colocamos a roupa, acendemos a vela, jogamos pólvora, pegamos a pinga, no coco, charuto, quando abrimos, eu percebo, que aquela menina, estava de joelhos, e ela senta, e coloca a bíblia, no colo, seis anos, nós começamos, bater tabaque, risca um ponto, nada, risca o segundo ponto, nada, risca o terceiro ponto, nada, a mãe maior, olha, e diz, quem é essa menina, qual é o nome dela, quem trouxe ela aqui, eu digo, fui eu, ela falou, tire ela daqui, porque o que está nela, é maior, do que o que está em nós, eu estou declarando para você, sobre a tua casa, não chega macumba, sobre a tua casa, não chega maldição, sobre a tua casa, não tem olho gordo, porque o que está sobre a tua vida, é maior, é maior, é, nenhuma ferramenta, vai ganhar, olha a batalha, é, é o que está sobre a sua vida, grita comigo, é maior, é maior, para com esse chororô, ai pastora, amaldiçoado, meu casamento, o que está com você é maior, ai pastora, fizeram uma cumba, o que está com você é maior, para com esse mole, olha, a Bíblia diz, que nenhuma ferramenta, preparada, contra nós, vai prevalecer, o que está em nós, é maior, eu olho para aquele teco de gente, falo, meu Deus, eu pego, ela para ir embora, ela não pergunta nada, para mim, ela dá um sorriso, segura na minha mão, ela não pergunta, o que aconteceu, se não ia ter culto, ela não pergunta nada, eu sorri, e falo assim, Sandrão, eu vim na sua igreja, agora você vai novinha, pensa em uma mulher, que temia, vocês aplaudem, e dão risada, porque não é vocês, eu pensei assim, meu Deus, se ela sozinha, parou esse terreiro, o que esses crentes, vão fazer comigo, eles vão acabar comigo, eu me via rolando lá, entortando a boca, dizendo, eu não vou sair tão cedo, o que vai acontecer, eu olhei para ela, falei, eu vou, eu fui para o culto, eu ouvi a palavra, chorei, recebi a palavra, mas eu não entreguei, minha vida para Jesus, às vezes a gente desanima, está falando para aquela pessoa, aquela pessoa está bem na igreja, ouve, mas não entrega a vida para Jesus, mas eu quero dizer para você, que a semente está lançada, uma vez que ouviu a palavra, nunca mais vai sair do coração dela, não, a sua função, não é salvar ninguém, a sua função, é lançar a palavra, talvez você está dizendo, não, estou deixando essa responsabilidade, para os pastores, para os missionários, para o evangelista, então você não é filho, porque filho gosta de falar do pai, ou lança, libera, a palavra, não precisa, para pregar, para o bêbado, para a prostituta, você não precisa de teologia não, você precisa de amor, sabe, tem amor para abraçar, e sentir o cheiro de pinga, no cangote, tem amor para olhar aquele cabelo, cheio de piô, e falar, não, nada que um, que um shampoo, e um, um pente quente, pessoal do meu tempo, sabe o que é pente quente, o piô estralava, precisa ter amor, se tem uma das coisas, seus obreiros vão reclamar de mim, mas não posso fazer nada, se tem uma das coisas, que eu não consigo ficar sem, porque eu fui curada, eu tenho a necessidade, de ser abraçada, eu lembro que quando eu comecei a servir a Cristo, eu não gostava que me abraçasse, vi que me abraçasse, eu tinha aquele, ui, que nojo, aí eu falei para Deus, por que que eu não gosto de abraço, por que que eu tenho nojo de abraço, Deus falou para mim, vai no mercado, e compre uma lata de saidinha, estou eu trabalhando, comprei uma lata de saidinha, enfiei na bolsa, falei Deus, eu estou falando de abraço, eu não estou falando de saidinha, ele falou, vai lá, comprei, coloquei a lata de saidinha, trabalhei o dia inteiro, com a lata de saidinha na bolsa, quando eu chego em casa, ele falou assim, agora, você vai fazer uma macarronada de saidinha, falei, tá bom, falei, eu acho que estou com, esse Deus aqui, está gastronômico agora, fiz a macarronada, ele falou, coloca no prato, senta filho, eu quero falar com você, quando eu coloquei a macarronada, no prato, eu sentei, a lágrima desceu, e eu falei, Deus, o que que o Senhor quer falar comigo, eu já estava com, 26, 28 anos, mais ou menos, Deus me levou da cena do espírculo, quando eu saia do mercado, com uma lata de saidinha, Deus falou assim, você precisa ser curada disso, você precisa aceitar ser amada, eu não aceitava ser amada, eu não aceitava ser abraçada, eu não aceitava que as pessoas me acariciassem, eu tinha nojo do carinho, mais tarde, numa outra feita, eu vou contar, o que eu fiz com o meu casamento, por falta de cura, e aí eu falei para Deus, me ajuda, então hoje quando eu chego, não adianta querer fazer corrente, não adianta querer pegar na minha mão, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero ficar perto, porque eu falo, não, eu mereço receber todo esse carinho, não, a gente tem que acordar e dizer, não, eu mereço, precisamos aprender a acionar a chave do mérito, Deus te fez para ser amado, e não estupado, lesado, mas para ser amado, você merece, merece, eu mereço, e ninguém vai roubar aquilo que eu mereço, eu quero ser amado, e eu vou ser, aprova aqui, se não veio por amor, veio por curiosidade, mas veio, o importante é que veio, aquela menina, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu choro, eu, eu, tenho vontade de entregar a vida para Jesus, mas eu estou presa, e aquela menina está falando, entrega a vida para Jesus, eu disse, eu não posso, eu não posso, porque eu tenho um compromisso lá no terreiro, eu tenho um, negócio lá para resolver, e eu fui viver a vida, e aí eu encontro esse Deus, resgatador de Israel, que diz ainda antes que houvesse disso, esse Deus ele prepara, porque tem, nem tudo é o diabo, viu gente, nem toda porta aberta é Deus, e nem toda porta fechada é o diabo, Deus prepara, que a minha mãe fique muito doente, com câncer, na cabeça, minha mãe ela perde, os movimentos do lado esquerdo, tem um nódulo, do tamanho de um ovo de codorna, atrás da sua orelha, e ela perde o movimento do lado esquerdo, nós estamos conversando com o médico, o médico está dizendo que está muito focado, localizado, não dá para mexer, se mexer morre, se não mexer, aquela lenga, que a gente não vai falar mal, do sistema nosso, aquela lenga lenga, família vulnerável, família filha de, daí minha mãe já estava, trabalhando como empregada doméstica, e eu quero agradecer essa família, nunca agradecer essa família, que acolheu uma mulher, para trabalhar de empregada, quando ela está doente, na minha bebedeira, na minha espinga do dia, uma hora dá um flash, e eu lembro daquela menina, Sandrão, Jesus te ama, falei, peraí, se Jesus me ama, ele pode curar minha mãe, filha única, mãe solteira, falei, peraí, se ele me ama, ele não vai deixar eu nessa ruína, peraí, se Jesus te ama, ele não vai deixar você nesse fracasso, não, se você acredita nesse amor, Jesus não vai deixar você nessa ruína, não, não vai deixar você, não, não, oh querida, talvez você vai dizer, pastora, mas eu já perdi tanto, não, você perdeu, porque ele te ama, ele está alinhando a sua vida, para que seja feita a vontade dele, ah, declara para o teu irmão, ele te ama, eu bêbada, eu estou na fila, vulnerável, de uma imprensa que dá cesta básica, eu pego a cesta básica, e vou, né, no gingado da pinga, o pastor, ele passa, ele me vê, o pastor que eu moro lá perto, e ele diz assim, a senhora quer que eu leve a cesta básica embora? porque eu acho que devia, né, dois para frente, cinco para trás, nossa manhã não vai chegar hoje lá não, essa cesta, ele pega, coloca a cesta, o pastor pega, coloca a cesta dentro do carro, e vai embora, eu falo, mas crente é esquisito, se ele está indo em casa levar a cesta, por que ele não leva eu também? eu sei que a gente dá risada, mas a pessoa cristã, ela não coloca qualquer um dentro da sua casa, ela não coloca qualquer um dentro do seu carro, não, tem pessoa que pode sentar com a gente no restaurante, que pode sentar na praça, mas não serve para sentar na mesa, dentro da minha casa, para de abrir a porta para todo mundo, para de dar carona para todo mundo, ei, começa a brindar a sua casa, eu não estou retirando o que o profeta disse, eu estou somando o que Deus está falando no meu coração, os maiores traiçoeiros, estavam dentro da sua casa, o eterno me mostra, você no ano de 2019, deitada no chão, dizendo, Deus eu não acredito, que essa família está fazendo isso com o meu nome, o eterno está dizendo, eu estou entrando com a espada de justiça, dentro daquela casa, não, você perdoou, mas eu, teu Deus, não esqueci como te feriram, como jogaram o teu nome na lama, hoje Deus vem com uma resposta, para a tua, avatai, avatai, disseram, pode abrir o ministério, que a gente segure, foi pega para quem tem, não segurou, achou que vocês iam passar vergonha, e Deus está dizendo, tudo isso que eu vou fazer, é para mostrar justiça, e avatai, entregando dubra, avatai, 2019, Deus viu, foi solidão, ah, foi solidão, você abriu o coração, contou coisa, para quem não devia, e a pessoa divulgou, a pessoa espalhou, e você disse, por que eu Deus, eu não aguento, e Deus está dizendo, é porque eu estou fazendo uma grande obra em você, eu estou fazendo uma grande obra em você, não pare, diz o Senhor, para filha, já tentaram jogar meu nome de tudo quanto é jeito, eu estou aqui, eu vou usar um termo bem, infantil, fala com a minha mão, ah não, enquanto o Samalak, Jessen e Tobias, estão tentando me derrubar, eu dou uma olhada para ele, e falo, fala com a minha mão, está falando mal de mim, fala com a minha mão, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer, enquanto está falando mal de mim, olha onde eu estou, pregando para uma multidão, dizendo Deus, que eu sirvo, é maior, e eles estão ocupados, fazendo fofoca, não quero saber, se eles estão falando verdade, ou se estão falando mentira, o que eu quero saber, é que o céu, ele me justifica, porque as vezes, a gente não consegue perdoar a gente, eu já me perdoei, eu já perdoei tanta gente, mas quando chegou a aula, de eu me perdoar, a mim mesma, eu quase morri, nossa, qualquer coisinha pastor, eu nunca falei isso aqui, nunca falei aqui, não, nunca falei no altar, eu fui uma crente tribulosa, uma esposa, de pastor, por conta das traições, que havia no casamento, eu retribuía com, pedrada, eu batia no meu marido, ele colocava chifre em mim, eu socava a mão nele, não é, eu sabia que chifre, eu não podia pôr, porque eu era crente, então eu dou nele, dei nele, e Deus, um dia no meio, de toda aquela confusão, eu falei para Deus, dá um jeito, que eu vou matar esse homem, eu me conheço, Deus foi e tirou esse homem de casa, mas eu me espirnei, eu chorei, eu gritei, eu dizia, eu quero esse homem, de volta, de qualquer jeito, Senhor, restaura meu casamento, o que estava tudo moído, estava dando na cara dele, ele estava colocando o chifre, que estava quase sendo mulher boi, meu nome, pastora boi, restaurar o que? E eu gritando para Deus, e Deus falou para mim assim, eu vou restaurar, e aí, eu falei para Deus assim, o Senhor, é Deus, olha a cabeça loucura minha, nem sei se você deve ganhar mais isso aí, eu falei, Deus, o Senhor tem capacidade para tudo, menos para restaurar meu casamento, aí Deus que é chique, ele falou para mim assim, pois eu trago esse homem para você, de volta, nem que seja esmagado, pensa numa mulher metida, eu, falei, ah yes, ele vai vir esmagado, mas vem, uau, comecei a celebrar, Deus me levou a pregar no altar, estou lá, terminei de pregar, uma pastora top, linda, chique, ela vem e fala para mim, o que é que você vai em casa? eu falei, ela vem, eu falei, não quero ir, não quero, ela falou, não, mas um cafezinho, coisa rápida, pastora, e vai, aquela frescurinha, daqui, fui na casa da mulher, cheguei na casa da pastora, não, pensa uma pastora, top, cheguei na casa da mulher, entrei, comecei a conversar com ela, tomando café, escutei assim, eu falei, essa mulher deixou o gás ligado, eu falei, filha, eu acho que você deixou o seu gás ligado, ela falou, não, vem cá, ela não sabia da minha história, como vocês estão sabendo agora, ela falou, vem aqui um pouquinho, eu fui, cheguei lá, tinha um homem bonito, ele devia ter uns dois metros de altura, mas ele estava com um e vinte, não falava, umas escadas, com travesseiro no meio da perna, todo duro, atrofiado, torto, com sonda, por tudo quanto é lado, eu olhei, falei, que dó, meu Deus, eu quero orar por ele, ela falou, pastor, isso aí é resposta de oração, que oração desgramada é essa que você fez? Ela falou, esse homem foi embora, me abandonou, ficou doze anos fora de casa, e eu falei para Deus, eu quero esse homem, nem que seja esmagado, eu falei, o sangue de Jesus me repreenda, eu não quero um negócio desse para mim, gente, eu entrei numa guerra com Deus, que enquanto Deus não falou para mim, descanso o seu coração, eu não me aquietei, eu não quero ninguém atrofiado em casa, eu não quero ficar dando banho nos outros, colocando fralda, eu quero viver, para de querer a sua vontade, queira a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, e que é agradável, para, talvez se, eu não tivesse arrependido da minha oração, ficasse da minha arrogância, eu estaria com um problema, e ele também, porque hoje, ambos, ele é uma benção, ele é uma benção, ambos estão aí fazendo a obra, não dava certo junto, mas ele está lá fazendo a obra dele, vivendo a vida dele, e eu estou aqui feliz, linda, maravilhosa, e aí, e aí, quando Deus, Deus como conhece, o jeitão brasileiro, da Sandra Alves de C, ele já colou em mim, e falou, descansa, viu, eu vou ser seu marido, gente do céu, eu passava óleo de sonha, na perna, ia buscar papel higiênico, na casa da minha mãe, que eu acho o cúmulo, quando eu vejo eu descendo, buscar papel higiênico, na casa da minha mãe, eu acho o cúmulo, eu passando óleo de sonha, na perna, hoje, eu nem bem cheguei aqui, já ganhei uns quatro perfumes, uns cinco creme, meu marido, ele investe em mim, para de querer, o que você quer, diga a Deus, eu sei que o que o senhor quer, é melhor para mim, e eu vou esperar, o que o senhor quer, é, a gente quer as coisas, do jeito da gente, imagina, eu quero que esse homem, brilhe para lá, e eu brilho para cá, se precisar, nós dois brilhar junto, ele com a família dele, e eu com a minha, a gente vai brilhar, porque o céu cabe, todo mundo, a minha mãe está com câncer, e, eu, esse pastor, pega a cesta, e eu entro no bar, porque a vida do pingu, se é bar mesmo, eu entro no bar, tomo minha pinga, e vem, Jesus te ama, eu entro dentro do banheiro, daquele bar, dobro o meu joelho, eu começo a chorar, e eu digo assim, Deus, se o senhor me ama, cura minha mãe, uma oração de uma bêbada, de joelho no chão, se o senhor me ama, cura minha mãe, eu saio daquele bar, vou embora para minha casa, quando eu chego em casa, minha mãe, doente, alcoólatra, ela diz assim, filha, você conhece a vida daquele pastor? falei, não mãe, ela falou, também não, mas aquele pastor, quando ele vai sair, quando eles vão sair, ele abre a porta do carro, para a esposa dele, quando os filhos vão para a escola, os filhos falam, benção pai, benção mãe, sabe o que minha mãe, estava falando de família, ela estava falando de algo, que ela nunca tinha visto, ela estava dizendo, eu apanhava na cara, meu pai, ele fazia cocô, fezes, no jornal, jogava no forro da casa, fazia xixi, na jarra, colocava na geladeira, para a gente pensar, que era suco, minha mãe estava falando, eu estou falando de família, ei, para de ser esse negócio, de vir na frente, marido atrás, ou vice-versa, tentar no carro, bater na porta, dizendo, não suporto, olhar na sua casa, aí aprenda a ser família, aprenda a ser família, não, não, ei, anda junto, conversa, troca diálogo, eu sei que nem tudo dia é flores, oh querido, mas dá uma segurada, você é bode agora, vai ficar só no coice, dá uma segurada, a minha mãe começou a falar de família, às vezes a gente pensa em fazer um sucesso aqui, eu falo assim, eu tenho obredo, que quando a gente chega, falta só derrubar um tapete vermelho, para a gente passar, aqui não tem, mas na outra igreja que eu fui lá, tem obredo, que falta só estender o tapete, e falar, passa pastor, mas não tem coragem de segurar na mão da esposa, para vir para o culto, não tem coragem de falar, como você está linda hoje, oh meu filho, você vai adular eu que vou embora, e vai maltratar aquela que está cozinhando, lavando e passando para você, não, dá uma olhada para a sua esposa, ainda dá tempo, e fala, você está gata, ainda dá tempo, não vai te beijar, aí já vai beijar, oh vida, esses meninos aqui estão impossíveis, você está gata, e também você mulher, não tem que falar, para, já faz igual a pastora, hoje tem, oh glória, isso aí é investimento gente, o homem não entende, e a mulher não se, olha o senhor Lucas, pega, sentiu aí, que eu já ajudei vocês, vou colocar, receba, a minha mãe estava falando, de família, quando eu, perdi o meu relacionamento, eu sou uma mulher, divorciada, eu quero abrir esse parênteses, porque eu tenho certeza, que aqui tem mulheres, divorciadas, uma das maiores, revoltas, que eu tinha, quando eu ia em encontro, de mulheres, porque elas começam, cuida bem do seu marido, lade a roupa, do seu marido, eu falava, prega mulher, prega, e aí eu fui aprendendo, que Deus é meu marido, e quando eu aprendi, que Deus é meu marido, hoje eu faço uma mesa posta, para mim, eu arrumo a mesa, coloco suprar, arrumo meu prato, falo, mozão, bora almoçar, sento ali, almoço, tranquilo, feliz, tem dia que chegou em casa, eu estou, assim ó, olha, o que está acontecendo, o senhor falou, se eu não me arrumar para mim, vou me arrumar para quem? se você não aprender a amar você mesma, você não tem condições, e amar os outros, ou de todos os amores, o primeiro é o amor próprio, de todos os amores, aprenda a se amar, aprenda a gostar da sua companhia, um dia eu estava chorando em casa, eu tenho uma amiga, e eu falo, pegue, tenha boas amigas, eu tenho uma amiga, que é a marida, aquela que passou aqui, quando terminou meu relacionamento, eu coloquei, vocês vão falar, pastor, mas era crente, era crente, era pastora, era tudo certo, eu coloquei uma corda, falei, eu vou me enforcar, por causa de homem, olha que horror, tipo, o nome dele é oxigênio, não sei viver sem ele, só pode ser, falei, eu vou me enforcar, eu deixei a corda pronta, eu saia de casa, ia pregar, mas eu ia com aquilo, quando eu voltar, eu vou me enforcar, e o diabo trabalhando na minha mente, a minha amiga, uma menina, eu tenho cinquenta e oito, eu tenho cinquenta e sete anos, é que agora, eu estou impossível, é um tal, de querer saltar de paraquedas, andar nos hop e rádio, eu estou impossível, então eu tenho que perguntar, quantos anos eu tenho, a minha nora, a minha nora, a mãe do meu neto, quando ela manda meu neto, ela já manda com uma carta, escrita para mim, olha, o que você vai fazer com meu filho, aí eu coloquei ele, para saltar de paraquedas, e filmei, olha nós saltando de paraquedas, eu não sou avó de bolinho de chuva não, eu sou avó de esportes radicais, a gente anda de, de, como é que é o nome meu irmão? de buque, anda de buque, a gente é pronto aí meu neto, João Pedro, aquele que apareceu aqui, eu com aquela foto, eu com aquela corda, para me enforcar, a minha amiga, a Marina, eu ganhei ela para Jesus, então ela era, uma bebê, eu creio que se falasse para a Marina assim, mas, onde está a Gênesis? ela não sabia, mas essa menina, ficava na porta da minha casa, do sol quente, eu dentro de casa, eu escutava o vizinho falar para ela, você quer água? você quer não sei o que, você quer ir no banheiro? ela fala, não, eu vou ficar aqui, eu vou esperar a minha pastora melhorar, minha pastora, aquela que estava com uma corda, pendurada para se matar, ei querido, um filho, um filho espiritual, ele precisa saber, esconder a mudez do seu líder, ela podia falar, essa mulher não é pastora, coisa nenhuma, está com espírito de suicídio, está depressiva, mas ela dizia, a minha pastora está ruim aí dentro, mas eu estou aqui na porta, aqui fora, intercedendo para ela, que está ali dentro, tem muita gente, que anda com a gente, quando vê gente ruim, é o primeiro que mata a gente, mas hoje Deus vai levantar, crente nessa casa, que vai dizer, independente de como esteja meu líder, eu vou ficar do lado de fora, tapando brecha, e dizendo, vai ter vida nessa casa, no nome de Jesus, fala de espor ferida do seu líder, eu subia a pregar, tinha dia que eu subia a pregar, eu tinha vergonha dela, e ela estava lá, glória a Deus, aleluia, acorda em casa, eu falando, Deus não gosta de preto, só fez eu para sofrer, falando para ela, e para o universo ouvir, e subia a pregar, e ela, amiga, amiga, um dia eu chorando, a vó passou, que tanto você chora, eu falei, mãe, eu não tenho parente, meu filho, estava, fora da casinha, bebendo muito, quando eu falo, várias mulheres vão falar assim, não, ele é lindo mesmo, mas ele estava na prostituição, casamento dele destruído, eu via meu filho, uma vez ou outra na vida, a minha mãe, ela morreu 15 dias depois, que o meu marido saiu, que o meu ex-marido saiu de casa, e eu estava chorando, porque eu queria parente, a palavra que eu usava era essa, eu preciso de parente, a Marina, toda menina, toda bobona, ela olhou para mim, e falou, ô pastora, a senhora está chorando, por causa de parente, seu sangue, até pernilongo tem, ora para Deus te dar família, olha a família que Deus me deu gente, para de chorar, por causa de parente, pede para Deus te dar família, porque a família te ama, independente do seu momento, ele sabe que tudo passa, é apenas um tempo, família, vou voltar lá em casa, com a minha mãe doente, minha mãe conta da família desse pastor, e ela diz, pega a cesta, testemunho do lado de fora, testemunho não é aqui dentro, é do lado de fora, não, não, não adianta você ser lindo aqui, lá na casa, e está essa boca suja sua aí, não adianta você ser lindo aqui, lá na sua casa, você está falando palavrão, não é, ser lindo aqui, e está, sentando na mesa, falando mal do líder, quantos filhos estão desviados, porque você está contando as fraquezas da igreja na mesa, nem todo mundo está preparado não gente, se Deus mostra para a gente, é porque Deus fala isso, você aguenta, mas os nossos filhos, não obrigado a ouvir, tem coisa que o meu filho nem imagina, e eu passo, falo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, passa a régua, segue reto, o alvo é o céu, aí minha mãe diz assim, pega essa cesta e leva lá para o pastor, falei, mãe do céu, para esses crentes aí, esses pentecostais, tem um negócio de dizer que a gente tem demônio, quer expulsar demônio, eu não quero ficar rolando lá, ela falou, não, você chega e entrega a cesta rapidinho, vem embora, eu falei, tá bom, peguei a cesta, bati palma, o pastor morava no fundo da igreja, bati palma, ele veio, quando ele vir, ele falou, uau, Deus já tinha dito, que você viria, eu falo para ele, o pastor da cesta, ele falou, não, você vai entrar, eu entro, ele chama a esposa, chama os filhos, e ele falou, eu quero orar, eu estava com shortinhos bem curtos, bêbada, com a roupa amarrada, com a brusa amarrada em cima de um bico, ele falou, entra, eu entrei dentro da igreja, ele chamou os filhos, a esposa, ele falou, eu posso orar por você? eu falei, pode, e eu dobrei meus joelhos, eu não lembro muita coisa, eu só lembro que ele falou assim, senhor, está aqui a sua filha, que no banheiro daquele bar, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu só lembro disso, eu saí de lá gente, eu não cheirava cigarro, eu não cheirava pinga, totalmente sã, e a noite eu já estava no culto, dando glória a Deus, e aleluia, sabe o que eu estou profetizando para você? o que Deus vai fazer na sua casa, vai ser de repente, não, não, você dormiu com um drogado, e vai acordar com um convertido, você dormiu com um desviado, e vai acordar com alguém focado, não, vai ser de repente, de repente, de repente, batizado com o Espírito Santo, a noite na igreja, graças a Deus, graças a Deus, que, eu não saí da presença de Deus, da casa de Deus, mesmo muitas das vezes amargurada, com vontade de me matar, de desistir, arrastando nas feridas da minha alma, eu permaneci na presença de Deus, ah, tem hora que eu me vejo como aquela mulher, que estava encurvada, há 12 anos, todo mundo olhando, observando, talvez até rindo das dores dela, mas ela falou, eu tenho um propósito, eu continuo indo na casa de Deus, e uma hora Deus olhou para ela, uma hora Jesus olhou para ela, e Jesus falou, endireita-se, Jesus me endireitou, Jesus me endireitou, as vezes as pessoas querem falar, não, mas ela era briguante, ela era cola, ela era prostituta, ela isso e aquilo, Jesus, ele me endireitou, não vai contender com ele, ele me endireitou, nós, eu me converti, eu vou encurtar um pouquinho, Deus curou a minha mãe do câncer, Deus curou, Deus curou a minha mãe do câncer, dentro de casa, um litro de pinga, pastor, ela vem vindo, torta, culto no lar, ela, eu falo, mãe, os pastores vão vir fazer culto no lar, ela falou, então eu não vou beber, ela pega o litro de pinga lacrado, coloca a pé, o pastor vem, faz o culto, quando termina o culto, minha mãe fala, graças a Deus, eu não via a hora de tomar a minha pinga, torta, toda arrebentada, quando ela vai pegar a pinga, do jeito que ela colocou, lacrado, dentro do saco de papel, atrás do botijão de gás, quando ela erga, o litro de pinga, está totalmente vazio, a minha mãe começa a chorar, e ela diz, Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve, eu quero entregar a minha vida a Ele, ei, Deus está dizendo nessa noite, você não vai precisar ficar falando muito não, os sinais e maravilhas vão te alcançar, ai, a tua casa, vai ver o poder do Deus que você serve, não, levanta a mão para o alto, você que crê, você que acredita, levanta a mão para adorar, os sinais e maravilhas, vai chegar dentro da sua casa, minha mãe entregou a vida para Jesus, de madrugada pastorzão, o meu Deus me acordou, eu tinha, 40 dias, 40, 45 dias de Evangelho, caminhando, e como eu venho, de uma igreja tradicional, não dessas comunidades, a igreja, o meu pastor, quando ele ia orar, ele ia dar risada, quando ele veio contar o testemunho, ele falava assim, beneprácido, benevolente, eu falava, nossa, será que é bolacha esse negócio aí? Porque é um inefável, eu falei, meu Deus, o que o pastor está falando, o Senhor da Glória? Não sabia, tudo arrebentado, tudo anarfa, e ele é beneprácido, benevolente, eu falei, meu Deus, deve ser bolacha, Deus me acorda, minha mãe torta, com um nódulo, do tamanho de ovo de codorna, atrás da orelha, Deus me acorda, levanta e fala, vai orar, eu falei, e agora Deus, como que eu vou falar, esse beneprácido, que eu não sei nem o que é? Eu falei, e agora, o que que eu oro aqui? Minha mãe dormindo, eu estou orando lá, Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o teu nome, eu sinto um anjo me abraçar, um anjo me abraça, e Deus fala assim, levanta e ora para a sua mãe, eu vou curar ela, eu levantei, fui até a minha mãe, gente, eu falei, pai, eu não sei orar, aí minha mãe teve uma crise convulsiva, ela vomitou uma bola desse tamanho, tinha lápis, chicrete, cabelo, cigarro, eu comecei a gritar, fui chamar meu pastor, meu pastor chegou, furou aquela bola, ficou um cheiro forte dentro de casa, a minha mãe contorcendo, rosnando, daí o evento ela como que desmaia, e o meu pastor falou, pode dormir tranquilo, chegou libertação e salvação para a tua casa, quando foi pela manhã, minha mãe que andava toda assim ó, endireitada, reta, com 25 pontos na cabeça, Deus curou a minha mãe, o espírito de cura está passando dentro da tua casa, não, o câncer não te mata, Deus ele consegue, ele tem força, para arrancar a raiz do câncer, e dizer câncer sai para fora, porque onde tem Jesus tem milagre, onde tem Jesus tem história, tem testemunho, para contar, Deus curou a minha mãe, no câncer, seguimos servindo ao Senhor, eu poderia parar aqui, mas eu queria abrir um parênteses, antes de eu terminar, coisinha rápida, só dá um sinal depois para mim, não vai mais que 10 minutos, eu poderia parar aqui, maldição hereditária, tem gente que é, especialista em falar né, maldição hereditária, feliz a igreja que ora, para quebrar a maldição hereditária, eu tive câncer, câncer não é nada mais, nada menos do que, as angústias e as dores, que a gente carrega, amargo, ódio, se reverte nessa doença, eu tive câncer no intestino, antes de eu ter câncer no intestino, Deus falou para mim assim, eu vou mudar a sua aparência, eu estava toda arrebentada, sozinha, solitária, divorciada, trabalhando, mas passando fome, pagando dívida, pagando dívidas, ajudando a igreja, que eu fiquei a se restabelecer, mas infelizmente, eu não dei conta, de ficar ali, e o ministério ficou na mão de outras pessoas, e eu saí, daquele ministério, e eu fiquei, eu já estou aqui mesmo né, eu fiquei sem igreja pregando, rejeitado pelo homem, mas aceita por Deus, falei, eu não vou parar, falei, eu não posso parar, e aí, você não pode parar, não, não, é porque estão falando de mim, continua, não, não, porque fulano, continua, você não pode parar, eu ia para as igrejas, assim, falava, adota eu por hoje, eu tinha pastores, de mês em mês, eu falava, me ajuda, eu preciso que você me pastorei, pelo menos esse mês, até eu aceitar, porque o espírito de saúde, me pegou, então, nenhuma igreja servia para mim, eu era magnâmica, só que eu precisava pregar, eu continuava, e sorte minha, que Deus levantou pessoas, que entendeu, que eu precisava, de estar no altar, então, os pastores me abraçavam, eu tenho uma pastora, em Sorocaba, que a minha amiga até hoje, a pastora Rita, foi o que abriu as portas, assim, falou, não, eu vou te pastorear, e ela me pastoreou, e hoje eu estou firme na graça, graças a Deus, firme, servindo a Deus, com elegância, tem gente que, sabe esconder a vergonha da gente, né, que coisa linda, eu estou ali, Deus falou, vamos mudar a sua aparência, estou trabalhando endividada, toda arrebentada, Deus falou para mim, eu sentadinha em um canto, escondidinha, aqui no vídeo passou, eu, Deus falou assim, eu vou te dar uma cadeira de honra, nessa cidade, a cidade estava zombando de mim, até não querer mais, também eu estava andando, galinha de codorna, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estava andando ruim, Deus falou, eu vou te honrar nessa cidade, eu vou te dar um carro, e vou mudar a sua aparência, eu falei, Deus, carro para quê? Eu não tenho dinheiro para comprar sabonete, Deus me deu um carro, na época foi um arclós preto, mas nós não vamos falar sobre isso, não é sobre isso que é importante, eu fiquei doente, eu tive uma doença, chamada alopécia nervosa, caiu todo o pelo do meu corpo, todo, eu comecei a usar turbante, depois do turbante, vocês me viram com lace, para mim era peruca, minha amiga de São Paulo, que falou que era lace, e eu gostava da lace, porque eu lavava, deixava no varal secando, já ia lavando roupa, passando as coisas, eu gostava desse negócio de lace, mas o meu neto, é terrível, o meu neto, ele me via com aquela peruca, ele falava assim, vó, Deus não falou que ia mudar a sua aparência, tira essa peruca, tira, encara essa falta de cabelo, eu tirei a peruca, comecei a andar careca, eu entendi, esse cabelo aí é caro, esse também é caro, o meu meu filho, com o sabonete que eu tomei banho, eu dou uma passada, aqui ó, partiu pregar, vou pagar quinzão o corte, e agora que eu sou blogueirinha, de graça, no arroba, obrigado William Cortes, fiquei careca, no meio de toda essa mudança de aparência, fiquei careca, meu neto pede para mim, o pessoal da mídia, me ajuda aí, meu neto, ele pede de presente, lá em casa, tem uma, uma leitura assim, presente é um só no ano natal, fechou, você escolhe o que você quiser, mas é um só, meu neto pede um drone, mas não é esses drones que vocês estão vendo da igreja aqui hoje, é um negocinho, é 300 reais o negócio, eu falei assim, tá bom, de prástico, coisa simples, bem criança mesmo, meu neto está lá brincando com o drone, bem sossegadinho, eu na prova, o droninho dele subia só até aqui, quando ele via que o drone queria dar uma subidinha, ele soltava o drone, o drone caía, eu cheguei brabo, falei, ah João Pedro, pede para comprar essa porcaria, não sabe nem brincar com isso, dá aqui esse controle, passei a mão no controle dele, pá liguei o drone, eu acho que ele está aqui, eu vou ver se eu acho, se eu achar eu levo ele embora, perdi o drone do menino, o drone subiu, subiu, foi, foi, e eu com o controle na mão, João Pedro, João Pedro, João Pedro, o drone foi embora, nas cargas das minhas emoções, meu neto chega em casa, eu estou chorando, ele fala, a vó, a senhora tem um defeito grande, ele tinha nove anos na época, ele falou, eu te amo vó, mas a senhora tem um defeito grande, eu falei, eu olhei para ele, vó, e o neto fala que tem defeito, eu falei, eu defeito filho, ele falou, a senhora fica preocupando, até onde o drone vai subir, o problema não é até onde o drone sobe, o importante é onde está o controle, talvez você está preocupado, que você precisa subir, o importante não é subir, o importante é estar na mão, de quem sabe mexer no controle, ah querido, o controle da tua vida, está na mão de Deus, deixa lá, pastora, mas eu estou voando baixo, não tem problema, o dono do controle, vai saber a hora, de você voar alto, não tem problema, eu aprendi, eu falei, o controle vai ficar na mão de Deus, careca, estou de carro, estou careca, eu não vou falar mais quem é, porque pode dar cadeia para mim, mas a pessoa chega e fala assim, você não quer sair candidato a vereadora? eu falei, eu vereadora? ele falou, é, eu falei, imagina, eu não levo nem jeito para isso, filho do céu, vim da rua, toda arrebentada, fui estudar depois de velha, que eu fui fazer enfermagem, não, não, ele falou, não filho, eu não estou falando que você vai ser vereadora, estou falando candidata, você é mulher, você é preta, você é careca e pobre, ninguém vota em você, você é careca, preta, cristã, eu só quero que você venha, para encher a cota do meu partido, eu falei, eu vou orar, eu fui orar, chorei, eu falei, Deus, olha isso, eu sou careca, eu sou preta, eu sou pobre, Deus falou, sai candidato, saí candidato a vereadora, saí candidato, quando faltavam uns 20 dias para a eleição, o inimigo começou a contar uma história no meu ouvido, eu chorava, porque eu era preta, não dá raiva, e a certidão de nascimento, gente, e eu olhei, chorava, oh Deus, eu não vou ganhar, a mais votada, eu ocupo uma cadeira no legislativo, a mulher, primeira mulher, negra, careca, cristã, pobre, eu sento, e eu ocupo uma cadeira no legislativo, ei, você pode ser um improvável para o homem, ah, mas para Deus, nada é impossível, eu chego na câmera toda metidona, brincadeira, eu sou assim mesmo, Deus me deu uma cadeira de honra, e depois ele disse, eu vou soprar seu nome, pela misericórdia de Deus, meu filho está aí, não dá para ele chegar aqui, porque tem muita gente, Deus falou, eu vou transformar a vida do teu filho, e vou trazer para o seu ministério, meu filho faz parte do meu ministério, está trabalhando aí, está correndo aí, eu estou aqui, não tenho o que falar, eu estou aqui, dia desses, Deus falou, filha, vou te levar para a Inglaterra, falei, imagina, eu fui na Inglaterra, cheguei na Inglaterra, falei, meu Deus do céu, eu queria trazer até o cocô do cavalo, da rainha, falei, gente, eu estou na Inglaterra, eu estou, eu estou, eu estou, gente, a Inglaterra, meu Deus, socorro, o que eu faço, e aquela coisa, e, fui esquecer, esqueci de tirar foto, tirei seis fotos, para tudo que eu vivi, eu tirei seis fotos, aí a Eva, que está dentro de mim, diga, a Eva, que moro, aqui, quando eu chego no Brasil, em vez de eu celebrar, com quem me ama, eu ponho as meia dúzia de fotos, que eu tenho, você vai se identificar, coloca a meia dúzia, escrevo o textão, e quero ver a outra, porque quando, porque quando ela estava com o meu, marido, porque ele foi ex, ela colocava as fotos dos dois juntos, e dizia, aceita que dói menos, falei, agora estou na Inglaterra, estou na Inglaterra, aceita que dói menos, Deus falou para mim, filha, não acredito, quando você é na Inglaterra, para se afrontar os outros, apaga, aí eu, estou na Inglaterra, ei querido, quem é curado, não fica usando redes sociais, para ofender os outros, você tem que aproveitar, aquilo que Deus está dando, o que Deus está te dando, não é para ferir o outro, mas é para curar você, vai que eu estou preocupado, tive câncer, bode sangue de Itália, câncer no intestino, cheguei no médico, e me falou, você está com câncer no intestino, nós vamos tirar, vamos pôr uma bolsa fora, e vamos tratar, eu olhei para ele, falei para ele, me dá, me dá, deixa eu, organizar meu pensamento, câncer, peraí, deixa eu, ele falou, não, você vai ter que usar uma bolsinha fora, você está com câncer, falei, não, eu vou em casa, eu vou em casa, eu vou orar, o sangue de Jesus tem poder, aquele medo, liguei para umas mulheres de oração, falei, amigas, olhem, e na minha oração, eu falei para Deus assim, Deus, eu não quero usar a bolsa, na minha oração, foi isso que eu falei, eu já estava careca, então a quimioterapia não ia mudar muito, falei, Deus, eu não quero usar a bolsa, a única bolsa que eu quero para a minha vida, é uma bolsa da Luiz Vitão, lancei no ar, um dia eu acordei de madrugada, bora vomitar, o que? Fezes, fazia 40 dias, que eu não sabia o que era ir no banheiro, eu vomitei fezes, 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 quando eu cheguei no médico, o médico procurou, procurou, cadê o câncer? Ele falou, dona Sanda, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, você está, o seu intestino está limpo, você está completamente curada, eu fui pregar, o que eu ganho? Uma bolsa da Luiz Vitão, Deus está perguntando, o que é que você quer? Deus restaurou a minha história, Deus restaurou a minha vida, Deus estava dizendo, aqui no livro do profeta messiânico, eu sou o restaurador, Deus é o restaurador da tua história, quando Deus dizia, eu vou te levar na Inglaterra, eu vou para Portugal agora, depois eu vou para o Japão e a Suíça, quando Deus dizia para mim, eu não falo com orgulho, eu estou falando para você, é possível, quando a gente está em Deus, é possível, ei, uma mulher que comia comida, de resto de feira, esperava a feira acabar, para catar fruta, para comer, está dizendo, eu vou para Portugal, eu tirei uma foto do iate, gente, eu não sabia nem o que era iate, é possível Deus mudar a sua história assim, mas para com esse negócio, que qualquer coisinha você desvia, qualquer coisinha você está falando dos outros, qualquer coisinha você está mudando de ministério, foca onde você está querida, foca, quando eu foquei, Deus falou, está arrumado Sandra, arrumou a minha vida, vivo bem, vivo feliz, meus netos, estão sempre próximo de mim, meu filho, estou curada, um mês, acho que faz um ano, que eu quis fazer uma graça, meu intestino, não faz um ano ainda, faz um, eu não sei quanto tempo faz, meu intestino quis fazer uma graça, começou a sair um negócio fedido, e dor, e rola daqui de lá, eu falei, Deus, eu acho que é câncer, Deus falou, eu não faço nada pela metade, eu falei, Deus, mas olha, olha o que está acontecendo, e fui para o hospital, e passa a sonda, e aquela coisa, e vai para a cirurgia, eu falei, é câncer, Deus, ele falou, eu não faço nada pela metade, aí como Deus é chique, eu estava cumprida, um negócio que dá um nó na tripa, eu falei, mas o senhor é metido mesmo, não Deus, nem sei o que é isso, mas é chique, e deixou assim, uma cicatriz aqui, Deus não vai fazer nada pela metade da sua vida, Ele quer você inteiro, não, não, não importa o que aconteceu, Ele quer você inteiro, Ele quer você pleno, seguro de que você está vivendo o melhor dessa terra, enquanto eu estou trabalhando para Jesus, enquanto Jesus está investindo em mim, porque Jesus está investindo em mim, eu também estou investindo nele, não, eu não estou, eu falo, eu brinquei do cabelo, mas é uma real, pela misericórdia de Deus, bondade, se eu tivesse o cabelo igual o seu, eu não saia pregar gente, porque eu chego do legislativo, da rua, da favela, dos morros, tomo um banho, quando dá, e venho pregar, pensou eu ter que arrumar esse breque? não, tem prova que Deus dá para a gente, porque vai encaixar no propósito que Ele tem para a gente, ele fala, não, careca vai ser fácil, filha, ei, tem prova que Deus me deu, porque está encaixando no propósito, que Ele tem para mim, para ele chorar, eu comecei, a pregar, faço parte do legislativo da minha cidade, prego, estou aqui, nunca pensei, nem conheço, primeira vez que eu ouvi falar desse nome da igreja, foi quando a Marina falou, que eu não estou nem falando, porque eu não sei falar, isso que é o pior, como que você fez na Inglaterra? Dedo, dedo, cutucava as pessoas, e dizia, é isso aqui, é isso aqui, é essa etiqueta aqui, mas que eu trouxe perfume, que eu trouxe roupa, eu trouxe tudo o que eu quis, quem tem mão não passa fome, não é? Mas agora eu vou aprender inglês, Deus já deu a senha, oh my God, Jesus, agora eu vou, eu quero chegar lá, eu quero dar uma mastigada no chiclete, mas bonitinho, e eu comecei a viver o melhor de Deus, eu tenho 57 anos, e eu me sinto tão jovem, como se eu tivesse 20 anos de idade, eu dou risada de mim mesma, eu brinco no parque, eu tiro foto e balanço, eu celebro a vida, eu não tenho vergonha de pegar uma bexiga, e ah, não tenho, e talvez alguém olhe e fale, olha que ridículo aquela velha, eu não me sinto velha, sabe o que eu quero dizer? Quando Deus chegar, não vai ser tarde, Ele vai chegar na hora certa, Ah não, pastor, eu já estou com 40, com 50, não, Ele vai chegar na hora certa, pastora Sandra, deixa eu só falar uma coisa com a senhora, a senhora pode não acreditar no que eu vou lhe dizer, eu tenho muitos defeitos, mas eu sou um homem de oração, eu amo orar, e eu me arrepiei todo ali embaixo, falei com a minha esposa, falei, amor Deus, acabou de me dar uma visão, mas eu não vou falar com ela, porque ela é muito famosa, aí a senhora falou, eu não ia falar isso, e começou a contar a sua história, Deus me mostrava a senhora pegando um passaporte, escuta isso que você é louco, com uma agenda lotada na mão, e um destino como se fosse indo para a Europa, mas a senhora pousava em Brasília, eu estou todo arrepiado, Jesus falou comigo, vou derrubar a cadeira de um presidente, vou te colocar sentada na mesa de um presidente, escuta o que eu vou te falar, eu vejo a senhora atirando uma flecha, dentro de um âmbito estadual, mas eu vejo Deus te levando para uma cadeira, dentro de um âmbito federal, há pessoas que Deus chama para isso, se eu sou profeta, filma isso, porque nós vamos ver essa mulher sendo deputada federal, e vocês vão lembrar, que Deus tomou o meu lábio para falar com essa mulher, há um projeto, você vai sentar na mesa do presidente, e vai lembrar que eu profetizei para a senhora essa noite, e vai lembrar que eu vejo a senhora 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 que eu vejo a senhora.